Fala galera, beleza? Aqui é o Andro, trazendo pra vocês mais uma lore, ou seja, uma história. Dessa vez vamos contar a segunda parte da história da arma artefato dos druidas de especialização Equilibrio, na expansão Legion de World of Artcraft. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, que logo após a vinheta eu conto pra vocês. TRECHO DO DIÁRIO DO ARQUEMAGO CARLAIM Foi com aquelas feras malditas, os worgens, atrás de nós que corremos para dentro da mina chamada Descanso de Rolando. Lá, nós testemunhamos uma visão extremamente escabrosa e, principalmente para mim, de partir o coração. Meu filho, seguro por garras afiadas worgens, ajoelhou-se embaixo da lâmina do que eu viria a conhecer como a foice de luna. As feras estavam fazendo algum ritual profano no meu garoto, um tipo de iniciação para alistá-lo em seu culto do lobo. Enquanto eu observava, impotente para impedi-los a tempo, as presas brilhantes do líder do culto do lobo afundaram cruelmente no ombro e torço do meu único filho. Com um grito angustiante surgindo em minha garganta, eu ataquei. Ao longo da sua história, a foice de luna mudou de mãos muitas vezes. Um dos portadores temporários da foice era um tímido e extremamente sortudo morador da floresta do crepúsculo chamado Medrisco. Ele encontrou a arma em uma velha mina chamada Descanso de Rolando. Um relato é escrito pelo próprio Medrisco, que conta como ele conseguiu a foice de luna. Ocasião em que ele e seus camaradas foram atacados por worgens. Eles nos atacavam de todos os lados, suas garras saiam dos buracos aos nossos pés e eles saltavam sobre as nossas cabeças. Medrisco foi o único a escapar da investida dos worgens, mas perdeu a foice de luna durante sua desesperada fuga da mina amaldiçoada. A foice de luna acabou sendo associada a um misterioso e impiedoso grupo de caçadores de relíquias conhecido como Cavalgantes Negros. Pouco antes da foice ser descoberta na mina do Descanso de Rolando, os cavaleiros apareceram pela primeira vez, massacrando uma família local em busca pelo artefato sagrado. Depois que a foice caiu nas mãos de um sacerdote chamado Revil Kost, os cavaleiros negros emboscaram Kost e seus companheiros. Por sua vez, o ataque foi interrompido pelo comandante da vigília noturna, Aldora Ebanes. O que aconteceu depois é um mistério, já que o grupo inteiro desapareceu um intenso clarão de luz. Então galera, essa é a história dessa arma artefato. E se você curtiu, deixa aquele like pra dar uma força pra gente, deixa nos comentários o que você mais gostou de saber dessa história e compartilha com seus amigos que usam essa arma. E se você quer a história das outras armas, deixa nos comentários também qual é a história e de que arma você quer saber. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque vem muito mais por aí. Confira a história das outras 35 armas e artefatos na playlist que vai aparecer no final do vídeo, com o nome Lore das Armas de War Legion 7.3. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Isto não é lá, que Luna ilumine o seu caminho. Muito interessante. É, Luna levou.